Boa tarde, boa tarde pra você também, viu Amaral? Pois é, a Força Nacional de Segurança, em parceria com o Instituto Chico Mendes, realizaram aí pelo menos duas operações pra combater os garimpos ilegais aqui no Amazonas, né? Essa primeira operação foi na Floresta Nacional de Urupade, e nesse primeiro trabalho eles já conseguiram fazer a prisão de pelo menos cinco pessoas, e entre essas cinco pessoas haviam ali dois militares do Exército. De acordo com o relatório da Força Nacional de Segurança, pelo menos 34 acampamentos ilegais foram destruídos, esses acampamentos que estavam equipados ali com televisores, haviam também internet, até outros instrumentos que são utilizados para essa extração ilegal do ouro, e de acordo com a equipe policial até armas foram encontradas. Eles que também conseguiram destruir duas pistas de pouso, que eram utilizadas de forma obviamente ilegal, e de acordo com eles, cerca de 50 quilômetros quadrados foram completamente devastados, e por conta disso os garimpeiros foram mutados aí em 3,6 milhões de reais. Devem responder judicialmente uma investigação que tentava localizar cerca de 50 garimpeiros, mas apenas cinco deles foram presos. Inclusive o próprio Exército Brasileiro emitiu uma nota informando que não compactua com atos ilegais por parte dos seus membros e iria até abrir, iria não, vai abrir uma investigação paralela à investigação da Polícia Civil para apurar essa prisão desses dois militares que acabaram sendo presos durante essa primeira fase da operação. E como eu disse, uma outra operação aconteceu novamente, só que foi na sexta-feira. E dessa vez essa operação foi denominada Jacuistito, conduzido pelo Comando Militar da Amazônia, que destruiu pelo menos cinco balsas de garimpo ilegal na terra indígena do Vale do Javari, e uma ação que foi realizada com suporte do Exército Brasileiro aos agentes do Ibama. De acordo com o relatório ali, cada balsa equivale a cerca de 600 mil reais, e cada uma dessa balsa consegue extrair cerca de 2,5 quilos de ouro por mês. E eles também fizeram uma comparação, esse ouro vendido no mercado pode render até 800 mil reais. No final das contas, o prejuízo em um único mês com essas balsas destruídas pode chegar até 7 milhões de reais para esses criminosos, um trabalho que deve continuar para conseguir tirar esses criminosos que continuam agindo na floresta aqui da nossa Amazônia. Volto com você, viu, Amaral?